A CPI do golpe entrou na justiça do Distrito Federal contra o tenente-coronel Mauro Cid, braço direito de Jair Bolsonaro. Os advogados do Senado afirmam que houve claro abuso do direito ao silêncio por parte de Mauro Cid. A lei que trata do funcionamento da CPI prevê pena de dois a quatro anos de prisão a quem negar ou calar a verdade como testemunha. A ministra Carmen Lúcia, do STF, havia permitido que Cid pudesse não responder as perguntas que o incriminassem. Mas durante mais de sete horas de depoimento, ele se recusou a responder até todas as perguntas, até as mais simples, como a da deputada Jandira Feghali, do PCdoB, do Rio de Janeiro. Sr. Mauro Cid, qual é a sua idade? Deputado, com todo respeito à Vossa Excelência, mas para manter a coerência do que eu venho falando e seguindo a orientação da minha equipe técnica, eu permanecerei em silêncio. Presidente, eu fiz essa pergunta de propósito, porque vai ficando claro que, apesar do direito dele ficar em silêncio, para as coisas que o incriminem, me parece que não há sentido em algumas negativas de resposta do depoente, em algumas coisas absolutamente... Eu quero concordar integralmente com... Sim, eu quero perguntar qual é a idade, hein? Eu quero... Eu quero...